Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a você que está chegando pela primeira vez, muito obrigado por sua visita e vocês que já é inscrito, muito obrigado também, seja bem-vindos. Eu sou o Luiz Eletricista e gosto de me definir como um apaixonado por comandos elétricos. Pessoal, essa lógica de hoje vai ser só auxiliar, é passo a passo de uma chave estrela-triângulo com reversão e duplo bloqueio. Eu já vou adiantar para vocês por que vai ser só auxiliar. Porque eu já montei essa lógica umas três vezes só hoje e todas as vezes na parte de potência, na reversão, dá um bug no motor. Ou seja, funciona, mas o motor fica em caixa alta, ele mostra a setazinha que está rodando naquele sentido na estrela, no caso da reversão. Quando passa para o triângulo, ele apaga a seta. Estava com esse mesmo problema na parte da estrela, no sentido horário, quando passava para o triângulo, apagava a setinha, eu troquei o motor, ele voltou a funcionar, aí eu troquei todas as conexões, enfim. E aí eu não gosto de mostrar desse jeito, eu gosto que a coisa fique legal, então eu não vou fazer ela com potência hoje até eu descobrir o que está acontecendo. E aí hoje eu vou aproveitar e vou fazer ela passo a passo, mas só a parte auxiliar. Será o primeiro comando aqui no canal que eu tenho só a parte auxiliar, porque todos eles eu tenho potência auxiliar. Por outro lado vai ser bom porque vai ter mais espaço, já que uma chave estrela triângulo com reversão e duplo bloqueio ocupa muito espaço quando ela é completa. Então vamos lá. Uma outra hora eu faço ela com vocês. Vou colocar só aqui a parte de alimentação, as três fases aqui só para poder colocar o relé de fase, né? Porque se não fosse o relé de fase eu nem colocaria essas três fases aqui, mas como eu quero colocar o relé de fase, aí eu vou colocar, colocar aqui o disjuntor tripolar aqui, ou trifásico, né? Como você chama e colocar aqui o relé de fase. Opa, deixa eu abaixar aqui e deixar ele como geral, colocar ele como disjuntor geral e colocar outro aqui, que é do relé de fase. Eu gosto de deixar sempre um disjuntor geral e um do relé de fase. E aqui agora eu vou colocar o relé de fase aqui embaixo para a gente... Legal, e aqui agora eu vou colocar o disjuntor do comando no tripolar aqui, que é quem vai... Deixa eu colocar ele aqui em cima. Deixa eu puxar ele mais para cá, um pulo uma fase, pulo a outra. Acho que... Pronto. Aqui tá bom. É isso aí. Deixa eu fazer a alimentação. Opa. Aqui tá trovejando e muito hoje, hein? Acho que vai chover bastante. Alimentar aqui. Pronto. Agora é só fazer isso aqui, ó. A alimentação aqui, ó. Puxar aqui. Colocar esse aqui na alimentação 1. Trazer esse aqui, alimentar aqui a parte de disjuntor e levar a alimentação 2 aqui, do 3 aqui, ó. Pronto. Pronto. Vamos já dar nomes aqui, dizer que isso aqui é a linha. Opa, deixa tudo em maiúscula. Linha. Dizer que isso aqui é 220. Porque aqui é o endereço. Isso aqui não pode errar, mas isso aqui é só o nome. E aqui é só L1, L2 e L3. Não tem aterramento, porque como aqui eu não tenho nada pra aterrar, né? A não ser o comando, mas o aterramento a gente coloca quando eu tenho o motor, né? No caso aqui é só uma lógica. Então, não vou deixar o aterramento aqui. Não peguei uma linha com aterramento. Pra dizer, ah, eu não aterrei, mas a terra tá aqui. Não, pra evitar não ter muito espaço, eu já não peguei a linha com a terra. Isso aqui é o DTM1, que é o geral, né? Disjuntor termomagnético. E ele é geral. Deixa eu marcar a caixinha aqui, senão não aparece a palavra geral. E aqui é o DTM2, que ele é relé de fase, né? DTM2, que ele faz a proteção do circuito, do relé de fase, ele é RST. E aqui é o próprio relé. E tem o nome de relé. E ele é o RST. Relé de fase. E aqui é o DTM3. DTM3, e ele é comando. Pronto, tá aí. Deixa eu puxar ele pra cá um pouquinho, pra ficar mais bonitinho. Só dar um espaço aqui, ó. Pra não ficar a estética dele. Opa. Aí, aí, já ficou com a estética melhor. Pronto, agora tá certinho. A gente tem espaço. Vamos puxar isso aqui também um pouquinho pra cá. Não custa nada ganhar uma linha aqui. Fica bonitinho a coisa. Pronto. Agora sim. Beleza. Então, já fiz aqui a parte de alimentação do relé de fase. Esse aqui é o disjuntor geral do quadro. Apagou aqui, apaga tudo. E aqui faz só a proteção do circuito que alimenta o relé de fase. E aqui faz o comando. Vamos colocar os contatos aqui. Esse contato vai ser o auxiliar do relé de fase. Esse contato aqui agora é o auxiliar do relé térmico. Esse, ó. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Não precisa chegar tanto, né? Deixa eu botar logo a bobina aqui. Uma bobina aqui. E botar uma bobina aqui embaixo. Pra gente ter uma noção do espaço que tem pra trabalhar. Agora, esse contato agora vai ser o contato do botão desliga, né? O start do botão desliga. Esse contato vai ser o botão desliga. E esse contato aqui vai ser do duplo bloqueio. E esse contato aqui vai ser do... Da trava, né? Do intertravamento de... De... C1 com C2. Então, vamos pôr aqui agora... O contato do start. Um outro contato aqui... De C2. E o outro contato aqui... De C2 também. E vamos colocar outra bobina aqui de C2. Vamos colocar aqui a outra bobina aqui de C2. Tá aqui. Vamos colocar mais dois contatos aqui. O primeiro do intertravamento de C2. E o segundo da trava... De C2. E agora, vamos colocar a estrela, né? Fazer o fechamento da estrela aqui, ó. Então, vai ser o primeiro contato da estrela. E o segundo contato da estrela. E vamos colocar aqui... O outro contato, que seria a KM5, que vai ser esse aqui, que é... Não, antes disso... Vamos... É, ele mesmo. A estrela vai aqui. Aqui vai a estrela. Aqui vai o relé de tempo, né? O temporizador aqui, ó. Vai o temporizador. Aqui vai o temporizador. Então, eu vou puxar ele pra cá. Pra ficar no desenhamento. É isso. E agora sim. Agora vai o contato... O... O contator do triângulo aqui, ó. O triângulo vai aqui. O triângulo vai aqui. Vamos botar os dois contatos aqui. E depois a gente volta a fechar. Aqui vai o triângulo. Um contato. Vamos colocar outro contato aqui do triângulo. Vamos colocar mais outro contato aqui. Que agora vai ser a carga. Ó. E aí o último contator aqui, que é o... Que é a carga. A carga não tem contato. E agora vamos pegar aqui. Um contato fechado aqui. Vamos... Colocar aqui um contato fechado no... Na estrela. E vamos pegar aqui um contato. Do relé de tempo aqui. E colocar ele aqui, ó. E vamos botar um contato fechado aqui no triângulo. Que é o bloqueio. Da estrela para o triângulo não entrar. Aqui não tem nenhum. Então vamos colocar um contato aberto aqui. Que é... O contator... Auxiliado relé de fase. Vamos pôr ele aqui. O contator auxiliado relé de fase. Vamos pôr aqui agora. Dois sinaleiros. Que são os... Sinaleiros de... Das duas posições. E botar... E a falha no relé de fase. E colocar aqui... A... A sinalização sonora. Do relé de fase. E não deu para pôr o relé. Daria para dar uma apertadinha, né? E colocar essa... Essa falha aí para botar tudo aqui. Deixa eu ver. Acho que dava para dar uma apertadinha aqui. Não tem problema nenhum, né? Deixa eu ver. A gente colocar só o térmico ali. Aqui eu vou juntar um pouco só. Aqui também está assim. Todo mundo tem que sofrer um pouquinho, né? Passo só aqui. Um passo só aqui. Aqui eu junto também. E aqui eu dou mais uma juntadinha. Ai, amigo. Aqui eu dou mais uma juntadinha aqui. E aqui eu... Junto mais um pouquinho aqui. Para poder caber aqui, ó. Caber aqui mais uma lâmpada. Que é a falha no relé térmico aqui, ó. E mais um sinaleiro sonoro aqui, ó. Para ficar tudo na mesma linha. Mas eu acho que ainda vou ter que apertar mais ainda. Aqui já passa. Aqui já passa, mas eu poderia apertar um pouco aqui mais, ó. Não, vai ficar muito apertadinha. E aí eu acho que aqui que dá para apertar só aqui. E aí... E aí... É... Para ficar... Eu mudo a separação aqui. Bom, é isso aí. Deixa eu colocar aqui agora os... Os... Contatos. Esse aqui é um contato aberto. Esse aqui é um contato aberto. Esse aqui é outro contato aberto. Esse aqui já é um... Um contato fechado. Que é a falha no relé de fase. Esse aqui é um contato fechado. E aqui é o contato aberto do térmico. Que é a sinalização de falha no térmico. Pronto. Tá prontinho. Estrela, triângulo com reversão. É isso aí? É isso aí. Vamos... Endereçar os componentes. Então... Depois eu vou falar quem é. Deixa eu começar logo pelo... Pelas bobinas aqui. Esse aqui é KM1. KM1. E ele é... Direita. Direita. Esse aqui é KM2. KM2. E ele é... Esquerda. Esse aqui é KM3. Não. KM5. Esse aqui é KM5, né? Porque é a sequência na estrela triângulo. Na estrela com reversão. KM5. E ele é... Estrela. Esse aqui é o temporizador. Então, ele é T1. T1. E ele é tempo. O tempo está certo ali. Vou só puxar. Deixa eu marcar. Esse aqui é o... KM4. KM4. E ele é triângulo. Triângulo. Então, eu posso dar uma puxadinha nele aqui pra cá. É isso aí. Pra ele não... Não ficar montado embaixo aqui. E tal. E esse aqui é o KM... 3. E ele é carga. KM3. Ele é carga. Pronto. E esse aqui é o KM4. KM6. E ele é RST. Depois vocês vão entender quem é RST. Esse aqui é o H1. Ele é verde mesmo. Ele é grande. E ele é carga. Ele é sinalização de carga. De carga, não. Ele é... Direita. Ele sinaliza que o motor partiu e vai rodar à direita. Esse aqui é o... H2. E eu vou botar ele como azul pra diferenciar. E ele sinaliza que vai rodar à esquerda. O motor vai rodar à esquerda. Mas normalmente as duas são verdes. Mas só pra diferenciar, né? Ou eu vou deixar ele verde mesmo, vai. Deixa ele verde mesmo. É um verde e outro verde. Esse aqui já é vermelho. Ele é red aqui. Ele é vermelho. Ele é o H3. E ele é RST. É falha no relé de fase. E esse aqui é a sinalização sonora. É o H4. É o H4. E ele é RST também. É a sinalização sonora no relé de fase. E esse aqui é o H5. Ele é... Yellow. É amarelo, né? E ele é... E ele é... E1. E ele é falha no relé térmico. E esse aqui também. Ele é o H6. E ele é também E1. Pronto. Então, já temos todas as sinaliz... Todos os comuns de bobinas e sinalização tudo pronto. Agora, vamos descer endereçando aqui. Depois, a gente faz a parte de cima. Então, esse contato aqui... Ele é auxiliar desse contator de KM6. E esse contator aqui, essa bobina, é auxiliar desse relé. Portanto, se esse relé não entrar... Ou melhor... Deixa eu dar nome e depois eu explico, né? Vamos lá. 1314 de KM6. E ele é RST. E esse aqui é o 9596 do relé térmico. Que não está aqui, mas ele é... Portanto, a gente não vai ter como simular ele aqui. Porque ele não abre. Ele é E1. E ele é... Ele é motor. Que é o térmico do motor. Quem acompanha o canal sabe. Ele é motor. Esse aqui é o S1. É o S1 aqui, ó. S1. E ele é... Stopping. Tá bom? Dequi a pouco eu ponho os push-bottom aqui para endereçar. Esse aqui é o S2. Esse aqui é o S2. S2. E ele é Start. Esse aqui é o S3. Opa, S3. E ele é Start também. Esse aqui, ó. Ele também é o S3. Que é o duplo bloqueio, ó. S3. E ele também é, ó. Start. E esse aqui, ó. Também é o S2. Que é aqui, ó. É um X. Também, ó. É S2. E também é Start. Esse daqui, ó. É o contato de selo. Desse contator aqui. É o S314, ó. De KM1. Quem é KM1? Direita. E esse aqui é o S314. Desse aqui, ó. De KM2. KM2. E quem é KM2? KM2 é esse daqui, ó. É esquerda. Beleza. Você percebeu uma coisa do normal que eu costumo fazer? Então, vamos lá. Quem é esse aqui? Esse é o selo desse aqui, ó. Porque esses dois contatores não podem entrar junto. Porque eles fazem a reversão. Esse aqui, essa bobina quando entra é porque o motor vai rodar no sentido horário. E essa bobina quando entra é porque o motor vai rodar no sentido anti-horário. Então, as duas têm que ser bloqueadas uma pela outra. Então, quem é esse aqui? Esse é o S2122. Aqui, ó. 21 e 22. De KM. KM2. Quem é KM2? KM2 é esquerda. Então, quando a esquerda entra, bloqueia a direita. Que aqui é a direita. E quem é esse aqui? Esse aqui, ó. Ele é o 21 e 22. De KM1. Quem é KM1? KM1 é direita. Que é esse aqui. Então, quando ela entra, corta aqui. E quando esse entra, corta aqui. Beleza? Então, aqui está pronta. A linha de reversão da estrela está pronta. Calma, que depois eu volto aqui para ensinar. E quem é esse contato aqui? Lembre-se que aqui é o 5. É a estrela. Isso aqui é o fechamento da estrela. Na estrela triângulo normal, quem entra primeiro é esse aqui. Depois entra a carga. E aí, quando o relé tira a estrela, entra o triângulo. Aqui não. Aqui primeiro quem entra é um desses aqui, ó. Se for rodar no sentido horário, entra primeiro o 1. Depois o 5. Depois o 3. Aí o relé temporiza, corta o 5 e entra o 4. E passa a ser o triângulo. E se for rodar no sentido esquerda, né? Ante horário. Quem entra primeiro é o 2. Aí depois entra o 5. Depois entra aqui o 3, que é a carga. Aí o relé temporiza, tira o 5 e entra o 4, que é o triângulo. Tá bom? Então, quem vai ligar aqui a estrela? Esses dois é que liga. Depende do horário. Então, esse primeiro aqui é o 23 e 24. Aqui, ó. 23 e 24. De Km1. E Km1 quem é? Km1 é direita. Tá? E esse aqui é o 23 e 24 de Km2. Km2. E quem é Km2? Km2 é esquerda. Que é essa bobina aqui, ó. É quem liga. E quem é esse aqui? Esse aqui é um contato fechado desse aqui, ó. Eu já falei em alguns vídeos aqui. Esses dois caras, eles não se dão. Um não gosta do outro. Normalmente, não. Sempre quem chega na festa é esse aqui. Quando ele chega, ele impede que esse entre. Ele fecha a porta e esse cara não entra. E esse aqui, quando entra, ele faz a mesma coisa com ele. Ele fecha a porta dele também. Então, ó aqui a porta desse cara aqui, ó. Quando esse cara entra, ao contrário, né? Ele abre a porta aqui, mas o cara não entra com a porta aberta. E esse aqui também, quando ele entra, chega na festa primeiro, ele abre a porta. E esse cara aqui com a porta aberta, ele não entra. Ele só entra com a porta fechada. Então, esse cara aqui, ó. Não gosta um do outro aqui, ó. Na estrela comum, na estrela triângulo comum, seria KM3 e KM2, né? Não, seria KM4, KM3 e KM2. E aqui, KM1. Mas aqui é o contrário. Como é com reversão, tem mais dois à frente dele. Então, esse aqui, ele é o último. É o KM5. Esse aqui é o KM4. Então, esse contato aqui, ó. É 21 e 22. De KM4. E quem é KM4? É triângulo. E esse, aí, ó. Esse aqui é o contato do relé, desse temporizador aqui, ó. Então, quem é ele? Ele aqui, ó. Eu vou dizer, ó. Que ele é T1. E como a gente deu o nome dele, colocamos o nome dele de tempo. Pronto. Tá. E quem é agora? Aqui tá pronto. E quem é esse aqui? Esse aqui é um contato auxiliar dessa bobina aqui, ó. De KM3. Que é a carga. Que a carga, quando ela entra aqui, vocês vão ver. E o contrário do que eu costumo fazer, eu tô endereçando todos os contatos pra depois eu riscar, né? Então, por isso que vocês não estão entendendo quem é quem. Porque tá tudo aberto. Mas isso é uma maneira legal. É uma maneira de pensar também, entendeu? Não é só porque botou um óculos vermelho no burro, ele morre de fome. Ou seja, o capim passou a ser vermelho e não verde, ele não sabe mais fazer. Então, quando você grava o negócio na cabeça, já tanto faz a posição que você monta, vai do mesmo jeito. Tá certo? Então, isso aqui é a carga. Seria na estrela triângulo o KM1, né? Na estrela triângulo normal. Na estrela triângulo com reversão, ele é o KM3. Que é a carga. Então, ele é quem liga o KM2. Aqui, no caso, o KM4. Que é o triângulo. Então, na estrela triângulo, não é KM1 que liga KM2. Aqui, é a mesma coisa, só que com número diferente. Aqui, é KM3 ligando KM4. Então, esse aqui é o 23 e 24. Ó, 23 e 24. De KM3. Quem é KM3? KM3 é carga. Pronto. Então, a gente já usou o 23 e 24 desse contaturo aqui, ó. E quem é esse aqui? Esse aqui é o 3 e 14 dele mesmo, ó. Esse aqui é o 13 e 14, tá certo? 13 e 14. De KM4. E quem é KM4? É triângulo. Então, aqui. E quem é esse aqui? Esse aqui é o contato de KM5 aqui, ó. Da estrela. É o cara que não gosta dele, de KM4. Aqui, ó. Ele é o 21 e 22. Né? De KM5. E quem é KM5? O KM5 é a estrela. Pronto. Tá aqui, ó. Tá fechado aqui. Agora, vamos pra cá, né? Quem é esse aqui, ó. Esse aqui, esse contato aqui, é quem vai ligar esse contator. E quem liga aqui KM3? Na estrela triângulo normal, quem liga KM1 é KM3, né? Isso? Aqui é a mesma coisa, só que com o nome diferente. Quem liga KM3 aqui, ó. É KM5. É o contator que fecha a estrela. Então, como nós já usamos, aqui nós não usamos nenhum contato, a não ser um fechado de KM5, esse aqui vai ser o 1314, ó, 1314, ó, já tava. Não, peraí, peraí, peraí. Já até tava, peraí. Não, não é esse aqui. Esse aqui é o 1314, mas do triângulo. É esse aqui, ó. Esse aqui é o 1314, tá certo? De KM5, ó. KM5. E quem é KM5? É a estrela, que é quem liga ele. Pronto. Esse 1314 é dessa estrela aqui, ó, dessa boquinha. E aqui, aqui é o selo dele, que quando ele entra, ele não sai mais, ó. É o 1314, só que agora é de KM3, KM3. E quem é KM3? KM3 é carga. Pronto. Tá aqui. É o selo dele. E quem é esse aqui? Esse contato agora sim, ó. Esse contato é desse relé aqui, ó. Se esse relé não entrar, esse contato não fecha. Se esse contato não fechar, essa bobina não entra. Se essa bobina não entrar, ele não vai tirar essa falha aqui, ó, na porta do painel. E também não vai fechar esse contato, impedindo do comando entrar. Beleza? Então, quem que é esse aqui, ó? Esse contato é... Relé. Relé. E o nome dele é... RST. É fase, ó. Relé de fase. E aqui? Aqui é o contato desses dois contatos. Esses dois seguintes, ó. Então, se a gente já usou o 2324, aqui é 3334. Que esse contato vai indicar que o motor, o comando vai rodar no sentido horário. 3334 de KM1. E ele é direita. E esse aqui é o 3334 de KM... Que KM2. E quem é KM2? É a esquerda. Roda a esquerda. Ele indica que vai rodar a esquerda. E quem é esse aqui? É o contato auxiliar desse aqui, fechado, ó. É 21 e 22 de KM6. KM6. E quem é KM6? É RST, que é o auxiliar do relé de fase. E quem é esse aqui? Esse aqui é o auxiliar do relé térmico. E1. 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 Opa. Aqui não é 1. Aqui é motor. Não, tá certo. Aqui é motor. Aqui é motor. Motor. E aqui? Aqui é E1. Tá bom. Só uma coisa aqui que depois eu vou fazer pra vocês. Eu vou deixar aqui o relé. Eu vou puxar o relé térmico e deixar ele aqui. Porque senão eu não vou ter como simular ele. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Só vou botar o nome dele aqui de E1. E dizer que ele é motor. Porque senão eu não consigo simular o relé térmico aqui pra mostrar pra vocês. Ele é E1. E ele é motor. Esse aqui ele vai tá aqui só pra simulação. Porque se eu não tiver esse aqui, eu não consigo fazer isso aqui funcional. Beleza? Então já identificamos tudo e agora vamos fechar, né? Fazer o fechamento, alinhar. Vamos passar a linha aqui agora. E partir pra colocar o switch button aí. Então fechamos aqui, ó. Então saímos de baixo do disjuntor. Fechamos, entramos em cima do comum do relé de fase, do contato auxiliado do relé de fase. Saímos de baixo do comum, entramos em cima do 96 do relé térmico. Saímos de baixo do 96, entramos no 11 do botão desliga. Saímos de baixo do 12 do desliga, entramos no 13. Saímos do 13. Aí saímos entre o botão liga, entre o 12 e o 13 do desliga e do liga. E vamos chegar até aqui, ó. Até aqui e fechar aqui, ó. Pronto. Fechou aqui. E aí vamos fechar todos os comuns aqui, ó. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Fechamos aqui. 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 Pronto. Agora... Opa, por que eu desabertei? Agora vamos sair de baixo do botão 14, de baixo do borne 14, do botão desliga do sentido horário e entrar em cima do 11 desse botão aqui, ó. Do fechado desse botão aqui, ó. Que é pra fazer a dupla bloqueio. Aqui, ó. Saímos de baixo do 12 desse botão aqui, que é o auxiliar dele. E vamos entrar aqui, ó. Em cima do 21 dessa contator aqui, do auxiliar dela, que é o intertravamento. E saímos de baixo do 22 do auxiliar delas e entramos na bobina aqui de KM1. Do mesmo jeito do larical, ó. Vamos sair de baixo do 13, vamos sair do 14, do start, do botão liga no sentido anti-horário e vamos entrar em cima do 11, auxiliar desse start aqui, ó. Desse botão liga no sentido horário. Aqui é o anti-horário, aqui é o horário. Que é pra fazer o dupla bloqueio. Saímos de baixo do 14 e entramos no 11. E agora vamos sair de baixo do 11, do 12, desse botão aqui, ó. Do contato fechado desse botão. E entrar em cima do 21, 22, desse contator aqui, ó. Que é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Que é o contato de intertravamento. E vamos sair de baixo do 22 e entrar na bobina. Tá aqui, ó. E agora vamos sair aqui, ó. Sair aqui, ó. De baixo do 14, auxiliar desse botão aqui, ó. Tá vendo que ele já tá alimentado aqui em cima. De baixo do 14, vamos descer direto. E entrar aqui, ó. Que é aqui que a gente vai fazer o intertravamento. Pronto. Do lado de cá, do mesmo, debaixo do 14, de KM2, aqui, ó. E vou aumentar aqui, ó. Pronto. Do lado de cá, já é aqui, é o seguinte, ó. Vamos sair aqui, ó. De baixo do 23, desse contator aqui, ó. Entra aqui no 21, desse contator aqui, dessa bobina. Esse contato aqui, auxiliar dessa bobina. Sair de baixo do 22, entrar em cima do fechado do relé de fase. Sair de baixo do fechado. Entrar em cima, entrar em cima do A1 de KM5. E agora vamos sair, ó. Pegar aqui, ó. Que a gente já fez a alimentação por cima. Pegar de baixo do 24, dessa bobina aqui, ó. Que é esse contato aqui. Descer um pouquinho. Tá vendo? E fazer assim, ó. Fechar aqui. Pronto. E aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. De baixo aqui, ó. Desse contato aqui. Do contato do 22 de KM4. Que é esse outro aqui do lado. E alimenta aqui, ó. Tá vendo? Pegar aqui, ó. Embaixo do 22 de KM4. Ou do 22 de KM4. Ou do comum do relé de tempo. Desse relé aqui. E fazer o fechamento dele. Tá vendo? E aqui, vamos sair, ó. De baixo do 23. Desse contato aqui, ó. Desse contato aqui, desculpa. Do 5 aqui, ó. De baixo do 23 de KM5. Dessa bobina aqui, ó. E entrar em cima aqui, ó. Do 21 de KM5. Dessa bobina. Sair do 13, de baixo do 14 dela. E entrar em cima do 21 dela. E sair de baixo do 22 dela. E alimentar a bobina de KM4. Tá vendo? Saímos de baixo do 14 dessa bobina. De um contato dessa bobina. Que já foi alimentado pela linha. E entrar em cima do 21. Saímos de baixo do 22. E entrou em cima da bobina de A1. E aqui, a gente faz o fechamento do mesmo jeito aqui, ó. Pra ficar na mesma alinhamento. A gente vem aqui, ó. E faz esse fechamento aqui. Que é de baixo do 14 dela. Saiu de baixo do 14 dela. E entrou entre o 24 desse aqui e o 21 desse aqui, ó. Entre os dois aqui no meio. Aqui a gente pega direto de baixo do... De baixo do... Desculpa. Aqui eu falei errado. Esse aqui é o 13. É o 23, 24. Deixa eu ver se eu não mudei isso aqui pra não... É isso aí mesmo. Tá certo. Esse aqui é o 23 e 24 dessa bobina. Dessa bobina aqui. O 23 e 24 tá aqui, ó. Então a gente sai de baixo do 24 dessa bobina. E entra em cima do 21 dessa bobina aqui, ó. Do KM5. Sai de baixo do 24 de KM3. E entra em cima do 21 de KM5. E aí sai do 21 de KM5 dessa bobina. E entra em cima do A1 de KM4. E aqui sai de baixo do 13, 14 dela. E entra aqui no meio dos dois, ó. Ou próximo do 24 ou próximo do 21. Já aqui é o 13 desse contator aqui, ó. O 13 de KM5. A gente vai sair daqui, ó. De baixo do 13 de KM5. Que é o 14. E entrar em cima do A1 da bobina. De KM3. E aqui a gente faz o mesmo fechamento. Vai ficar no mesmo alinhamento aqui, ó. Sai daqui, ó. Do 14 dessa bobina. E fecha em cima dela mesmo aqui. No polo dela. Então acabamos de fechar. A estrela triângulo com reversão. E agora vamos fazer a alimentação da bobina. Do relé de fase. Auxiliar do relé de fase. Fazer a alimentação aqui da sinalização. Sinalização de comando ligado no sentido horário. De comando ligado no sentido anti-horário. De falha no relé de fase. E aí vamos deixar aqui. Alimentar a sinalização sonora. Falha no relé térmico. E alimentar também aqui. A alimentação sonora aqui também. Vamos pegar aqui uma. Uma linha. E vamos alimentar aqui, ó. A sinalização. Daqui a pouco eu explico, ó. Essa é a parte de sinalização. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Agora vamos fazer o comum aqui. Dessa linha. E agora vamos puxar aqui. Tá pronto. Quase pronto o comando. Agora vamos ligar tudo. O comum aqui embaixo. O comum aqui. O comum aqui. O comum aqui. Comum. 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 Vamos puxar agora os pushbottom aqui. Para funcionar. Então aqui a gente vai ter dois pushbottom. Desliga. Liga no sentido horário. E liga no sentido anti-horário. Tá bom? Então vamos... Isso aqui. Esse pushbottom vai ser vinculado a esse botão aqui. Então ele é S1. Ele é vermelho. Red aqui. Ele vai ser o S1. E ele é o stop. Ele é o stop. Esse aqui vai ser vinculado a esse botão aqui. O start 2. Liga no sentido horário. Então... Ele é verde, né? Vou deixar ele verde também. Ele é o S2. E ele é start. Start. Esse aqui vai ser o S3. Ele vai ser vinculado aqui, ó. Esse start aqui, ó. Liga no sentido anti-horário. Ele é o S3. Ele é verde também. E ele é start. Tá bom? Deixa eu aproveitar e... Deixa eu colocar um nome aqui. Que vai até ficar mais fácil. Então ele é desliga. Aumentar essa fonte aqui. Ele é desliga. Esse aqui é... Direita. Direita. E esse aqui é a esquerda. E esse é a esquerda. Só pra... Pra gente lembrar quem é quem aqui. Tomar mais uma aguinha aqui. Deixa eu vender meu peixe aqui. Deixa eu vender meu peixe aqui. tlmautomacão. Arroba gmail.com Tlmautomacão.com Arroba gmail.com É isso aí. E aqui vai ser o que? Comando. Comando.com Auxiliar.com Comando auxiliar.com 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 chave, acho que não vai dar mais se eu escrever estrela ah, não deu, tem que cortar comando, chave, auxiliar comando, auxiliar, chave comando, auxiliar, chave, estrela estrela, triângulo, manual, automático, não dá para escrever também vai ter que escrever de uma outra hora vai ter que chegar com tudo para trás não vai dar para botar também não, automático não, e automático não dá para botar aqui então, deixa eu puxar para cá puxar para cá vou puxar para cá deixa eu puxar para cá dá um fogo aqui chotear aqui agora a grade para ficar tudo lindo beleza então, está pronta a chave estrela triângulo esse relé aqui, porque esses contatos ele só abre se eu tiver o relé se eu clicar nele aqui, ele não abre então eu preciso ter o relé como eu estou fazendo só a parte auxiliar e não potência então eu não ia conseguir simular essa falha aqui, abrindo aqui, fechando aqui porque eu não tinha um relé então o relé está aqui só para simulação do mesmo jeito que estrela triângulo que o relé essa alimentação trifásica aqui para mim ter esse contato do relé de fase e simular o comando normal beleza? então aqui é o seguinte como todo mundo sabe é uma partida estrela triângulo com reversão e duplo bloqueio o que é o duplo bloqueio? o duplo bloqueio é o seguinte quando eu pressionar para ligar no sentido horário quando eu pressionar aqui esse push bot esse start aqui de direita ele vai fechar aqui e vai abrir aqui vai abrir esse contato e ao mesmo tempo que ele vai estar entrando aqui durante os segundos que eu ficar com o dedo aqui que eu pressionar aqui que energizar isso aqui ao mesmo tempo que eu pressiono aqui que eu fecho aqui eu abro aqui e o tempo que ele entra ele abre isso aqui então onde é o duplo bloqueio? porque eu estou cortando aqui e aqui o contator está cortando a bobina está cortando então naquele instante da partida eu tenho um duplo bloqueio aqui impedindo que o KM2 entre do mesmo jeito é com o KM2 quando eu pressionar aqui para entrar KM2 na esquerda no sentido esquerda quando eu pressionar aqui eu vou estar cortando aqui porque essa pressão aqui vai abrir aqui e ao mesmo tempo que o KM2 está entrando corta aqui então eu tenho aqui duplo bloqueio então aqui é onde está o duplo bloqueio dito isso como eu já falei na estrela triângulo normal quem entra primeiro é KM3 que é a estrela depois KM3 liga KM1 e aí o temporizador dá corta KM3 e liga KM2 que é o triângulo aqui é o contrário se eu pressionar para ligar no sentido horário que é a direita vai entrar KM1 KM1 quando entrar fecha esse contato liga aqui KM5 KM5 entrando energiza aqui o temporizador ao mesmo tempo ele corta aqui KM4 que é o triângulo e fecha aqui KM3 que é a carga aí vai entrar vai ficar trabalhando KM5 que é estrela e KM3 que é carga que o motor vai estar trabalhando no sentido horário aí o temporizador vai temporizar vai cortar aqui vai tirar a estrela quando a estrela sair ele vai ficar alimentado por aqui por KM1 nesse pequeno período que ele fica alimentado KM3 saindo fecha aqui a tensão entra por aqui entra KM4 fechando no triângulo fechando ficando KM3 e KM4 e KM4 vai e corta aqui impede que KM5 volte a funcionar o mesmo jeito acontece do lado de cá se eu quiser que rode no sentido anti-horário quando eu pressionar aqui o start à esquerda ele vai fechar aqui quando ele fechar aqui fecha esse contato aí ele vai ligar da mesmo jeito KM5 ao mesmo tempo entra o relé de tempo e KM5 corta aqui e liga aqui ligando KM3 o temporizador vai temporizar vai cortar aqui vai ficar energizado porque ele está energizado por aqui nesse corte que ele fez aqui KM5 saindo KM5 saindo ele vai fechar aqui a tensão que vai estar fechada aqui vai descer e vai energizar KM4 KM4 vai e corta esse conjunto aqui e aí fechou no sentido esquerdo e aí quando estiver rodando no sentido horário acende essa lâmpada verde e quando estiver rodando no sentido anti-horário acende essa lâmpada verde quando essa lâmpada estiver acesa vermelho e esse sinaleiro aqui tocando significa que tem uma falha no relé de fase e quando estiver acesa esse sinaleiro amarelo e esse aqui tocando significa que tem uma falha no relé térmico então vamos ligar a simulação e começar pelas falhas ligamos a simulação vamos ligar o disjuntor geral não vamos ligar o disjuntor do relé de fase vamos ligar o disjuntor de comando tomei um pouquinho de água tá vendo aqui a falha a falha no relé de fase aqui ele não ligou esse contato e essa bobina não entrou tanto ela não tirou a falha e nem fechou aqui vamos ligar ela pra ver tá vendo quando ligou que o relé foi energizado ele fechou esse contato quando ele fechou esse contato ligou essa bobina quando essa bobina entrou ela tirou essa falha e ligou aqui nesse momento eu posso ligar o comando mas vamos fazer um teste agora do relé de fase então vamos desligar aqui por isso que eu queria eu deixei esse relé aqui pra gente fazer essa simulação aqui se não ele não simula vamos habilitar o relé aqui pra gente ver esse contato tá via esse aqui fechar indicando que houve uma falha no relé e se no caso tivesse o contato de potência aqui o comando de potência o motor não ia funcionar tá vendo aqui ó abriu o relé térmico aqui nesse momento o comando não funciona e eu tenho uma informação na porta do painel de que o relé de fase tá aberto que houve uma falha o relé térmico está aberto que houve uma falha o relé de fase é esse esse é o relé térmico essa não é a maneira de se ligar um relé né quando o relé desarma o ideal o ideal não o correto é você desligar todo o quadro pra rearmar um relé mas como aqui é a simulação e nem tem o motor pra gente mostrar isso vamos rearmar pronto voltou a habilitar tirou a falha e agora vamos testar rodando no sentido horário então o sentido horário vai entrar esse contator que é o km1 depois ele vai fechar esse contato entra esse esse aqui fecha esse contato ligando esse ao mesmo tempo que esse aqui entrou entra a temporização quando o temporizador der o tempo ele corta aqui esse relé saindo ele fecha aqui e abre aqui mas quando ele fecha aqui ó esse contator tá energizado aqui e já manda ligar esse aqui vamos ver ó lá tá vendo entrou o 1 o 5 e o 3 ó temporizou tá vendo o relé cortou ele entrou aqui nesse momento tá no triângulo no sentido horário tá vendo que é km1 e km4 cortou aqui ó tá vendo vamos ver se no sentido horário vamos desligar de novo e fazer mais uma vamos ligar de novo no sentido horário perceba km1 km5 o temporizador e km3 depois do temporizador cortar aqui sai km3 entra km4 km4 corta aqui ó ó lá ó lá km1 km3 e km5 tá vendo cortou ó tá vendo e ficou aqui beleza vamos desligar e ligar agora no sentido anti-horário ah deixa eu ligar de novo pra você ver pra você ver uma coisa ó lá a lâmpada verde aqui ó direita escrito direita tá vendo agora vamos desligar e rodar no sentido anti-horário agora quem vai entrar é essa bobina e quem vai acender essa lâmpada de cá e o processo é o mesmo 5 temporizador 3 depois do temporizador cortar sai o 5 entra o 4 a diferença é que agora estaria rodando no sentido anti-horário opa peraí o que foi anda vamos lá opa acho que eu troquei o número aqui né qual que é ah tá vendo ah deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês lembra que eu falei no início do 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 comando que isso aqui é endereço não pode errar olha o erro aqui ó esse pushbot ele tem que ligar esse contato mas olha o que tá escrito aqui vou clicar nele só pra vocês verem como eu errei foi erro mesmo S3 start ele não vai funcionar porque aqui tá escrito SS3 tá vendo então ele não funciona se errar o endereço ele não funciona tá vendo vamos agora lá e vamos habilitar tudo já que a gente já fez o start ó agora sim agora ele vai ligar aqui ó lá ó tá vendo ó S1 S2 S5 e o temporizador S3 aí o temporizador cortou aqui ó e agora S4 tá vendo nesse momento tá rodando fechou a estrela mas tá no sentido anti-horário vou desligar de novo aqui pra você ver ó ligar de novo no sentido anti-horário KM2 que é o anti-horário KM5 o temporizador KM3 depois o temporizador corta KM5 KM5 fecha aqui e KM4 vai lá e corta aqui ó perceba ó lá temporizou cortou saiu beleza agora vamos fazer os testes aqui pra ver se se o relé de térmico entrasse aqui agora se ele atuasse ele desliga ó lá cortou o comando e ligou a sinalização vamos ligar de novo no mesmo sentido e abrir o relé de fase tá no sentido anti-horário ó lá vamos ligar o relé de fase desliga tudo também ó lá tá bom vamos ligar de novo e agora vamos ligar no sentido anti-horário e fazer o mesmo teste agora no sentido horário tava no anti-horário mesma coisa fechou tá no triângulo agora vamos desligar no relé de fase ó lá desligou tudo o relé térmico ele cortou aqui cortou aqui vamos ligar de novo vamos ligar de novo no sentido horário temporizou triângulo no sentido horário vamos ligar o relé de fase aqui pra ver cortou tudo também tá vendo vamos fechar de novo e vamos ligar mais uma vez no sentido horário só pra beleza pessoal era isso aí que eu queria mostrar pra vocês mais uma vez mais uma vez só recapitulando eu não fiz o que eu tô acostumado a fazer a parte de potência auxiliar porque tá dando um bug na hora de você fazer no cá de cima a reversão da estrela triângulo não é que não funciona funciona mas aquela setinha do motor que vocês estão acostumados a ver aí no cá de cima que indica o sentido de rotação na reversão ele não tá ficando colorido então pra quem tem noção de comandos vai entender que é um bug mas as vezes a pessoa que não tem noção vai falar o cara errou aí o cara não tá sabendo fazer então pra evitar eu gosto de fazer a coisa certa então como eu não tô conseguindo fazer nessa posição ele girar então eu gravei três vídeos hoje de uma hora e vinte que é o tempo que leva pra fazer uma estrela triângulo dessa com reversão e duplo bloqueio e joguei os três exclui os três porque primeiro eu não sei editar ainda confesso pra vocês que eu não sei editar e eu não consegui fazer eu tenho já vídeo aqui de estrela triângulo com reversão mas é porque eu levei muito tempo pra conseguir fazer ela girar porque ele no sentido horário ele gira fica colorido nos dois sentidos na estrela e no triângulo mas quando você faz a reversão na estrela triângulo ele fica colorido só na estrela quando vira pro triângulo ele não fica com aquela seta ele fica todo branco e aí eu não gosto disso eu gosto que a coisa ficar legal aí eu preferir fazer só o comando aqui pra vocês verem o passo a passo e a hora que eu conseguir resolver isso aí eu faço um passo a passo dela completo que é como eu gosto de fazer beleza? muito obrigado a você que ficou comigo até agora se você gostou deixe seu joinha aí se não é inscrito se inscreva dá uma força pro canal pra que o youtube posicione a gente melhor e mais pessoas consiga visualizar também falou? um abraço a todos fiquem com Deus muito obrigado e até a próxima deixa eu ler aqui valeu pessoal abraço